Salve galera, tudo bem? Vou falar sobre triatlon hoje, vou tentar resumir. Em 2016, estava rolando um processo ainda de conversas entre a NA do Núbio e a Secretaria de Esporte de Santos para classificar, para ter um lote de vagas para os moradores da cidade competirem com o financiamento da SEMES, com o patrocínio da SEMES. Só que naquele ano não houve tempo, então eu me coloquei à disposição para fazer um lote de pessoas e a gente conseguiu com a NA um desconto de 35% na inscrição para o triatlon internacional. Isso em 2016. Em 2017, um espertalhão aí de um grupo de triatletas, que é muito volumoso na cidade, tentou me passar o pé, tentou fazer como se ele tomasse a frente, falou para todo mundo que eu não tinha feito nada, que eu não ia fazer nada, que eu tinha falado que eu não ia fazer nada. Eu não tinha nem conversado com o Núbio ainda, que é o detentor da prova. E aí um dia o Núbio me ligou, Silvão, pô, tu não vai resolver nada porque está o cara aqui conversando. Eu falei, não, Núbio, eu não estou sabendo de nada, ele está fazendo as coisas por conta própria. Ele que decidiu fazer as coisas e aí ele falou que queria 80% de desconto na inscrição, que ele arrumava 200 atletas, essa coisa toda. Passou por cima de mim, porque eu consegui fazer no ano anterior um desconto bacana. Aí ele passou por cima de mim e naquele ano não teve desconto, não teve nada. Simplesmente por tentar ser esperto, por tentar ser malandro. E aí 2018, se eu não me engano, já começou essa parceria com a Secretaria de Esportes e as inscrições aí acontecem para o Triatlo Internacional Troféu Brasil. Só que esse mecanismo de inscrição nunca foi muito isônomo, nunca foi muito igual, porque a Secretaria determina que é um período muito curto para que se faça as inscrições, abre e fecha. Então quem é mais rápido, quem tem o computador mais rápido, quem é mais hábil com a internet é que consegue a inscrição. E normalmente são esses os que menos precisam. São essas pessoas que fazem as inscrições primeiro, as que têm bicicletas de 70, 80 mil reais, que não precisam de um subsídio de inscrição. Pois a Secretaria de Esportes deveria abrir um dia inteiro de inscrições para as pessoas irem lá, fazer a inscrição, preencher ou mandar pela internet. Se um número, vamos supor, é de 90 vagas e tiveram 230 munícipes interessados em competir, então faz-se o sorteio entre os 230 que se interessaram pela vaga no campeonato ou no Triatlo Internacional e não abrir para os 80, 90 primeiros que fizeram a inscrição. Isso não é igualdade. Como eles falaram lá em 2014, quando eu quis fazer um evento e eles falaram que eu tinha que abrir inscrições para a cidade inteira e me fechar a porta na cara. Então eles têm que fazer igual para todo mundo. O sistema deles de preenchimento das vagas é errado. É errado, na minha opinião. É errado. Mas, por outro lado, eu tenho que deixar bastante claro uma coisa. Até pelo que fizeram comigo lá em 2017, a sacanagem que passaram por acima de mim, eu sou obrigado a falar. Não é problema meu. Então, quem se inscreveu, se inscreveu. Quem perdeu, chupa o dedo e fica para a próxima. Valeu? Tchau.